Logo, vou aproveitar pra ver a precisão enquanto eu tenho ânimo pra isso, porque em breve eu não vou ter mais vontade de fazer isso, ok? Vamos ver aqui. Vamos ver a bela precisãozinha. Tem que ser mais de 85%, senão eu me retiro dessa live. Se for menos de 85%, eu me retiro. Entendeu? Vou me retirar, vou me retirar. 99,7%! 99,7%! Não, peraí, eu tenho que tomar cuidado, senão eu posso ser banido do site. Eu posso ser banido do site se continuar assim. Peraí, pessoal, olha aí, pessoal do chess.com, eu tô fazendo live aqui, entendeu? Eu tô fazendo live, tô aqui de boassa. Esse não é o meu padrão. Já, já, eu vou voltar ao meu normal, por favor, por favor, que ninguém fique observando aí, entendeu?